Fala aí pessoal do YouTube, estou aqui para dar uma novidade para vocês. Ok, o jogo Dynasty Warrior 8 está gratuito. Vamos lá. Eita, saiu da página. Você vem aqui em Playstation Story, clica aqui em pesquisar. Vão aparecer as letras aí. Você vem em letra D. Depois você vem na letra Y. Aguardo um pouquinho. Pronto. Eu descobri esse jogo gratuito por acaso. Você chega aqui. Dynasty Warriors 8 Empire Free Aliens versão. Aí clica aqui. E tchan 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 tchan. O jogo está gratuito. Já tem o ícone aqui para baixar. No vídeo anterior, eu mostrei esse jogo na PSN americana. Mas ainda estava na dúvida se ele estava na PSN brasileira. Então o que é que eu fiz? Para não dar nenhum tipo de informação a vocês incompleta. Eu verifiquei tanto na americana como na brasileira. No caso aqui, você tem aqui. Este conteúdo já está sendo baixado. Por conta de que eu já baixei ele na PSN americana. Então, se você tem uma conta ou na PSN americana ou na PSN brasileira. Você vai nesse jogo. Clica em baixar. Vai para downloads. E você baixa o jogo gratuitamente. E sempre que eu for descobrindo algum jogo gratuito aqui. Eu vou contando para vocês. Valeu pessoal. Essa é a novidade de hoje. Se você achar um outro jogo aí. Gratuito. Alguma coisa gratuita. Eu. Teria prazer em informar para vocês. Grande abraço. E até a próxima. Pessoal.